Bossa Nova 50 anos vamos festejar No Brasil ou em qualquer lugar O importante é se emocionar Tempo igual do seu capital Construída no planalto central O barquinho, o céu e o violão Na batida do meu coração Rio, Copacabana Poesia, muita paixão Em Brasília, o azul celeste É fonte de inspiração Parece magia Essa energia que tem laica Me faz mergulhar Na onda do ar Cantar e cantar Bossa Nova Bossa Nova Veio pra ficar Meus amigos Vamos festejar No Brasil ou em qualquer lugar O importante é se emocionar Tempo igual mudou-se a capital Construída no planalto central O barquinho, o céu e o violão Na batida do meu coração Rio, Copacabana Rio, Copacabana Poesia, muita paixão Em Brasília, o azul celeste É fonte de inspiração Parece magia Essa energia que tem laica Me faz mergulhar Na onda tua Gente, a gente Bibliklub Sa m predictora Embrown 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 Obrigada, parabéns ao clube, parabéns ao aniversário, obrigada